Música Nessa segunda conferência o nosso objetivo é a construção de um plano nacional do desenvolvimento rural sustentável e solidário que tem uma perspectiva de trabalhar as próximas duas décadas, cerca de 20 anos do desenvolvimento rural do Brasil. Uma questão essencial que essa nossa conferência como constrói um plano nos permite dizer é que nós somos capazes, o povo brasileiro, o povo do campo do Brasil ligado à agricultura familiar, ao desenvolvimento territorial, à reforma agrária, de pensar estrategicamente o futuro do nosso país. Música